Olá pessoal sejam todos bem vindos obrigado a todos aos inscritos as pessoas que assistem os vídeos mas que ainda não se inscreveram eu quero aproveitar para convidar mais uma vez a todos conhecer melhor o canal assistindo alguns vídeos o canal tem bastante vídeo e se você gostar do conteúdo do trabalho que eu apresento eu peço que você ajude o canal se inscrevendo e também ativando o sininho de notificações para você não perder nenhum conteúdo do canal ok e o vídeo de hoje eu vou falar sobre essa minha serra de bancada tá eu tenho recebido muitas mensagens muitas perguntas de pessoas que assistem os vídeos a respeito da minha serra que tipo de serra que eu uso a marca da serra e uma série de perguntas então eu resolvi fazer esse vídeo porque assim todos vão conhecer a máquina e se você achar uma coisa aqui que é interessante de repente você até vai adquirir um ok eu vou aproximar a câmera mais para que você visualize mais detalhes bom pessoal essa é a serra industrial da Makita o modelo 2704 essa máquina tem um um motor uma potência de 1650 watts e atinge até 4800 rotações por minuto ok o disco dela é 10 polegadas e o eixo dela é 16 milímetros e o peso dela é 28 kg tá essa máquina também tem uma partida bem silenciosa comparando com umas demais do mercado aí alguns outros modelos tá pelo menos uma outra que eu tive muito barulhenta essa aqui é bem mais suave tá tem freio na hora que você desliga ela já para muito rápido às vezes dá uma falhadinha aqui não mas isso aí é é bem normal qualquer marca mas depois volta a funcionar normal tá bom essa peça aqui é a proteção do disco que vem com todas as máquinas tem essa proteção só que eu não uso essa proteção tá aqui que trabalho que eu faço eu não tenho necessidade de usar ela tá eu uso esse guia aqui ó e foi eu mesmo que fiz eu peguei uma uma lâmina na mesma espessura dessa aqui que vem na na original da máquina e fiz e ficou bem legal e funciona perfeitamente esse guia é esse guia é muito importante para manter a madeira alinhada tá quando você começa o corte ela assim para ela na continuação ela se mantém bem alinhada sem risco de ela se movimentar para um lado para o outro tá essa é uma peça bem importante em qualquer máquina é o guia de corte angular tá aqui também vem todas as máquinas talvez a diferença que esse aqui é um pouquinho maior é mais encorpado é uma peça bem mais acabada tá mas todas as máquinas vem com esse corte e quem não tem também pode adquirir essa peça vende a russa aqui as duas chaves para fazer a troca do disco muito prático você encaixa essa aqui primeira ela vai encosta no carro depois eu vou fazer demonstração aqui bom esse aqui é a peça original que vem de fábrica tá essa aqui ó é toda em alumínio tá escura aqui mas é toda em alumínio que eu fiz para facilitar os corpos e quando você vai tirar é lâminas mais fina isso aqui é mais ideal até quebrou cortando uma madeira esses dias aí ela um pedaço prensou aqui quebrou um pedaço mas ainda vai deixar aqui ó e aí a troca da lámina é feita assim ó é muito prático mas realmente é o cachorro aqui tá como você vai retirar lá você deixa desse lado aqui ó encaixou encaixou a outra corra puxar puxou para cá já destravou tá muito fácil trabalhar esse aqui eu tô usando um anel tá porque esse disco aqui é esse disco aqui é de outra marca e o furo dele é diferente então eu use esse anel ela é fixado com dois parafusos aqui ó peça que eu fiz tá isso é muito importante qualquer nó e aí e aí se mecanismo de levantar e subir desse disco dessas máquinas tudo é é problemático porque o pó ele 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 suja muito rápido, então o que eu faço, eu estou usando esse grafite em spray, ele tem duas hastes aqui que é guia e o outro é um parafuso que sobe e desce, então eu sempre uso isso aqui, mas eu uso isso aqui por minha conta e risco, o fabricante não orienta a usar isso aqui, então eu já uso há bastante tempo, tem funcionado, mas assim, aquele tubinho pequeno também dá para usar, mas eu uso esse aqui que em spray é mais fácil, mais rápido de você aplicar tudo, até dependendo do local, para aplicar mais fácil. Aqui ela tem essa trava aqui em baixo, destravou aqui, ela tem essa parte delisante aqui, que é muito interessante, aqui ó, a régua só vem até esse ponto aqui, então você fica com uma distância entre o disco e a lamelar e 64 cm, uma boa distância, aqui eu já falei, ela tem 67 cm, tá, essa máquina, o bom dessa máquina é que toda essa estrutura dela é muito boa, muito boa, ela não tem folga quase nenhuma, depois que você trava ela, a folga está aqui ó, que ela está destravada, quando você trava ela, ela realmente fica totalmente travada, não fica com folga, então aí é realmente meio que impressionante a qualidade da máquina. Aqui ó, você fechou, ela é bem suave, empostou aqui, empostou aqui, travou, tá, está travado, aqui é muito, é muito certinho, tá, você, depois que você, eu tenho uns parafusos aqui no meio, um, dois parafusos aqui, um, dois parafusos aqui, um, mais dois e quatro parafusos, que você, a procheira aqui dá para fazer os ajustes, tá, para alinhar, para deixar ele bem alinhado, tá, aqui está com folga, porque está destravado, mas na hora que você ajusta ele, ajusta, vou mostrar aqui, ajusta aqui ó, ajustou aqui, é só travar ela aqui, a régua está totalmente travada, ela não tem nenhuma, só se você colocar uma madeira muito, muito pesada, muito grande e fizer algum movimento com ela, mas pedaço de madeira pequeno, não tem nenhum risco dela, dela sair do lugar, tá, eu uso aquelas proteção, às vezes na lateral, para manter ela apoiada aqui, só por segurança, porque você faz um trabalho com a certeza que vai sair tudo certinho, aqui ó, já tem esse visor aqui, é que já está suja, né, essa máquina já tem mais de cinco anos, tá, ó, quando você vai andando, tem essa régua aqui, tá, e você quer mudar, você quer mudar a medida da peça que você vai cortar, tá, aqui você já vai visualizando, é que ela está um pouco suja já com o tempo, realmente não tem jeito, eu acredito que pode até, tem dois parafusos aqui, dá até para substituir, eu preciso ver com a maquita, tá, bom, aqui na parte de baixo, nessa parte frontal dela aqui, é, todas as máquinas têm esses regulares, tá, aqui você destrava, para fazer regulares, o ângulo dela, da serra lá em cima, tá, e aqui a subida, aqui é aquela alavanca que eu falei que trava a parte que alonga a mesa ali, e aqui é o liga e desliga, eu, eu, essa, essa peça aqui foi o que fiz, e aqui do lado tem um furo, e quando eu quero fazer algum trabalho, ó, por segurança, para eu, se eu esquecer de desligar lá a tomada, eu encaixo ela aqui, ó, tá, e fica totalmente travada, eu não consigo ativar ela sem querer, aqui na parte de trás, a saída do pó, e aqui é a alavanca, o mecanismo da máquina, vai, vai subindo aqui do lado, tá, não tem muito segredo, agora eu levanto ela aqui, ó, aí é a parte de baixo dela, não tem muito o que falar, bom, vou tirar, vou tentar tirar uma lâmina bem fina, vai, tem uma emenda aqui no meio, ela quebrou, mas bem fininha, faz um papel, bom, pessoal, esse era o vídeo que eu tinha para apresentar para vocês hoje, sobre a minha serra de bancada, tá, e o que eu vou falar é o seguinte, eu tenho essa serra há mais de 5 anos, e durante esse período, a única coisa que eu fiz nessa máquina foi trocar a escova do motor que, é, desgastou com o tempo, tempo de uso, tá, no mais é uma máquina de boa qualidade, uma máquina, uma máquina excelente, eu posso falar, e aqui eu não estou fazendo uma avaliação baseado em manuais, não, que eu li, que eu peguei informação, aqui é, que eu estou passando para vocês, é, com relação ao trabalho do dia a dia, tá, essa máquina eu uso ela muito, praticamente todos os dias eu uso essa máquina, tá, então assim, se você tem condição de pagar um pouco mais por uma máquina de boa qualidade, qualidade, e você adquirir essa máquina aqui, com toda certeza você não vai se arrepender, isso eu tenho segurança em afirmar, tá, não é comercial da Maquita, não é nada, é apenas o, uma informação que eu estou passando para as pessoas que têm me perguntado sobre a máquina, ok, eu espero que eu tenha, durante o vídeo, levado bastante informação para vocês, para que vocês possam fazer uma avaliação e, se gostarem, até adquirir uma dessa, tá, eu deixo um grande abraço para todos vocês e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.